Paulo Sérgio, contra-ataque do Corinthians, Bobô se manda, Dio também. Lá vai a flecha de Parque São Jorge, botou na boca do caos, Bobô pode picotar. Delírio! Matala! Bobô! Com a cheia e tudo picotou, o cartão do Moji tá no cartão! Luiz Carlos, exocutou, Rivaldo! Delírio! Matala! Rivaldo! Aliandro, botou. Bola nossa da área, Tupá! Delírio! Na tela! Tupá! 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 Delírio! Na tela! Valver!